Olá pessoal, o Wally aqui. E esses foram os talentos que eu usei no desafio, dando um jeito nos gêmeos de Mage Frost. Mage Frost nessa luta, bom, tem alguns problemas, apesar de ser uma luta bem legal pra se jogar, mas tem alguns problemas que eu vou falar na parte do gameplay. Mas vamos aqui sobre os talentos primeiro. Talento nível 15, eu vim com Lonely Winter. Lonely Winter aumenta o dano de quase todas as suas habilidades, porém lhe tira a habilidade de ter o seu elemental de água. Pra essa luta eu achei bem melhor, porque vai ter certos momentos que você precisa ter o dano focado e o elemental nem sempre te responde do jeito que você quer. Então com as suas habilidades tendo o dano aumentado, você vai ter um pouco mais de dano em single target. em resposta rápida, principalmente na parte das mãos, é bem interessante que você tenha controle sobre o seu dano. Porém, se você gosta muito de usar o elemental, você pode vir com o Bonnie Chilling também e sumonar o seu elementalzinho de água. Mas no meu caso, eu preferi vir com Lonely Winter. No talento número 30, é Shimmer, óbvio, uma das melhores escolhas nessa luta. A gente sempre precisa dar uma distância do Kayran. Ele é bom também pra se movimentar, pra gente ir pra cima das runas, entre outras coisas. Escapar de... Ir pras mãos também, escapar dos Edges. E o Shimmer nessa luta, ele tem um combo muito interessante. Porque Shimmer, ele não impede que as suas habilidades sejam castadas. Isso é muito interessante quando a gente tem que usar o Blizzard. Então você usa o Blizzard na posição onde você está, antes dele terminar de castar, você dá Shimmer e você acaba de jogar o Blizzard nas suas costas, sem ter que parar de se mover, por assim dizer. Então Shimmer nessa luta é essencial. No talento 45, eu vim com o Encanter's Flow. Aqui eu faço até um caso pra que, dependendo da sua gear, do seu equipamento, você pode até vir com o Ruin of Power pra ter mais dano na hora de queimar o Wraith, na fase que ele vai ficar vulnerável. Mas no meu caso, como o meu equipamento não era muito alto, era tipo 900... Era um pouco menor do que isso. Não era 921, devia ser uns 915. E apenas um lendário efetivo, porque esse lendário aqui é de Fire. Eu não tenho lendário nenhum de Frost. Então meu level era um pouco menor. Eu vim com o Encanter's Flow pra ter mais dano constante durante a luta. Um aumento de dano constante durante a luta. Porque principalmente nas mãos é importante. Agora se você tiver uma gear alta, eu recomendo você vir com o Ruin of Power. E na hora que for a fase de queimar o Wraith, você usa suas runas e simplesmente destrói. No talento nível 60, Frozen Touch aumenta a chance de a gente criar Fingers of Frost. Esse aqui é um talento bem comum pra magos. Nada de muito especial. No talento 75, esse aqui vai ser importantíssimo pra essa luta, que é o Frigid Wind. Todos os nossos efeitos de congelamento de Frost em si, que reduzem a velocidade de movimento, elas vão reduzir um adicional de 15%. Então vai nos dar mais controle no Kayran, nos Edges, a gente vai ter um controle muito grande na velocidade de movimento de qualquer coisa que tiver vindo em nossa direção. No talento nível 90, eu vim com um Stable Magic. Apesar de que esses talentos aqui todos são de área, a gente não quer que os Edges morram muito rápido. É essencial que os Edges não morram muito rápido. O Arctic Gale é bem interessante, porque ele aumenta o range da Blizzard, mas a gente não quer que os Edges morram rapidamente. Então, apesar de ser uma boa escolha também, o Arctic Gale, é melhor você vir com um Stable Magic, que você vai ter chance que as suas Frost Bolts possam explodir, dando dano adicional nos outros targets, e a gente não vai estar usando muito Frost Bolt nessa luta. No talento nível 100, Thermal Void, um dos melhores talentos, sem dúvida, ele aumenta o cooldown, a duração do nosso maior cooldown, que é o Ice Vamps. Sempre que a gente usa um Ice Lance, aumenta em um segundo. Isso aqui na fase de Burning, na fase que a gente vai queimar o Raced com todo o nosso DPS, é essencial. A gente usa nosso cooldown, a gente vai conseguir spamar muitas habilidades, e ele vai ficar aumentando a duração do Ice Vamps. Teve um momento aí que o meu Ice Vamps durou, eu nem lembro, mais de 45 segundos. É muito interessante. Então, sobre o gameplay em si, nós vamos ter a primeira fase com o Keiran nos seguindo. Essa fase é bem chata, é entediante, porque nosso dano, ele é super dependente do Frozen Orb. E o Keiran simplesmente não vai ficar parado em cima desse Frozen Orb, pra gente ficar dando DPS nele. Então a gente vai ter que usar nossas habilidades de dano em área, pra dar dano em um single target nele, fazendo com que esse processo seja bem chato. Então, basicamente controle ele com as suas habilidades, seu Cone of Cold, seu Frost Nova, e tente deixar ele a maior parte do tempo no seu Blizzard, enquanto você fica caetando ele pela sala. Eu não recomendo que você use seu cooldown, o seu Ice Vamps, porque a gente vai precisar dele na fase de Burning. Assim que você deixar o Keiran com 34%, aí o Wraith vai ficar vulnerável pela primeira vez, e aí sim vai começar a fase boa dessa luta pra gente. Quando o Wraith tá vulnerável pela primeira vez, ele vai começar a sumonar os Edds, aqueles Edds que ficam andando. Nessa parte, a gente vai começar a usar o nosso fluxo de habilidades, que são apenas três habilidades, mas que são essenciais pra que a gente tenha o sucesso nessa luta. Essas habilidades consistem do seguinte, O Frozen Orb, sempre que ele dá dano, e sempre que você lança o Frozen Orb, ele te dá uma carga de Fingers of Frost. Fingers of Frost é quando o nosso Ice Lance fica brilhando. Então aquele Ice Lance, ele dá o triplo de dano em qualquer coisa que ele bater. Ele conta como se o alvo estivesse congelado. Então, é importante que a gente mantenha o Frozen Orb ativo a maior parte do tempo possível, batendo tanto no Raced, quanto nos Edds pequenininhos, pra que a gente ganhe essas cargas de Ice Lance. E o Blizzard, sempre que ele dá dano, ele reduz em meio segundo a duração do Frozen Orb. Então a gente vai manter o Blizzard também atingindo todos esses Edds e o Raced, pra que o nosso Orb fique voltando. Então o fluxo de habilidades é manter o Frost Orb ativo a maior parte do tempo, usar o Blizzard no cooldown, você não pode deixar essa habilidade ficar à toa, sempre use ela pra dar dano e resetar o seu Frozen Orb, e usar as cargas do Ice Lance como dano single target no que tiver pela frente. Então nesse primeiro estágio, use seus cooldowns mais fortes, use a sua poção de poder prolongado, use o seu Ice Vans, inclusive o Ice Vans ele vai ter o tempo aumentado, por causa do talento nível 100, o Thermal Void, então sempre que ele estiver usando Ice Lance, a gente vai estar aumentando a duração desse cooldown aqui, fazendo com que o nosso DPS suba drasticamente. Assim que essa fase terminar e Kairan voltar a correr atrás da gente, praticamente continua a mesma coisa. Agora a gente vai só virar esse dano pro Kairan, e tentar manter ele o mais no centro possível, junto com os Eds que ainda estarão vivos, que sobreviveram. Por isso que a gente não pegou nenhum talento aqui do nível 90, que aumentasse nosso dano em área, porque a gente quer que esses Eds sobrevivam por mais tempo durante a luta. Então, assim que o Kairan estiver ativo, mesma coisa, mantenha todos no centro, use seu dano single target no Kairan, e assim que as mãos aparecerem, a gente vai virar nelas, e aqui entra a parte interessante. O seu Frozen Orb e o seu Blizzard, eles não... não é pra ser usados na mão. É bem importante isso. Não use o seu Blizzard nem seu Frozen Orb nas mãos. Tente sempre acumular os Eds no centro, e use apenas as suas habilidades de single target, o seu Ice Lance, o seu Artefato, nas mãos. Assim você vai continuar mantendo o dano constante, e você vai conseguir bater nas mãos o máximo possível. Outra dica, é que você não precisa interromper as mãos automaticamente, e isso vai te garantir muitos segundos. Quando a mão aparecer e ela começar a castar, espere até o último segundo, pra que aí sim você interrompa elas. Isso vai te dar bastante tempo extra, até que ela comece a castar novamente, porque ela só vai começar a castar novamente quando ela não tiver... quando ela tiver sido interrompida pela primeira vez. Então você pode segurar bastante pra interromper isso. Nessa hora também é bem importante de você usar o seu combo, que é o Shimmer e o Blizzard, né? Você vai começar a castar o seu Blizzard, dá o Shimmer, dá o Blinkzinho, e o seu Blizzard vai ser castado nas suas costas. Isso faz com que você tenha bastante movimentação sem ter que parar de castar. Então nesse momento, nessa fase da luta, sempre use os seus Ice Lances que vão estar brilhando, dando triplo de dano nas mãos. Aí, depois disso, vamos entrar na segunda fase onde o Raced fica vulnerável. Nessa parte, simplesmente é pra acabar com a luta aqui. Ele vai sumonar novos Edges, talvez você ainda vai ter os Edges da fase anterior e o processo é o mesmo. Continue mantendo o seu Frozen Orb no centro da sala. É importante que o Frozen Orb sempre esteja atingindo o Raced. Isso vai aumentar o seu dano drasticamente. E o Blizzard pra resetar esse Frozen Orb. Se você fizer bem feito essa fase, você vai ver que o seu Frozen Orb vai estar voltando tipo de 20 em 20 segundos. Esse é um cooldown de 1 minuto e tem vezes que o Blizzard simplesmente vai resetar 30 segundos dele em uma pancada só por estar batendo nesses Edges de uma só vez. Assim que as runas aparecerem, passa a mecânica normalmente. Mage não tem muita dificuldade com movimentação. Você pode usar os seus Blinks pra chegar na runa e o seu controle dos Edges vai estar bem fácil porque o Frozen Orb também dá uma redução de 65% de movimento. Então, basicamente, tente manter todo mundo agrupado. Blizzard, Frozen Orb, Ice Lance. Keiran vai voltar novamente pela última vez a te seguir. E aqui, se você tiver feito um bom trabalho na primeira e na segunda fase, o Raced deve estar com o HP bem baixo. Então é só você completar o DPS. Se você não tiver usado ainda a sua poção ou o seu heroísmo, no meu caso eu usei dois heroísmo nessa luta porque eu tinha o anel lendário de Mage. Inclusive é o único lendário de DPS que eu tinha. Esse aqui é de Fire, então não serve pra nada. Só pra me dar o Burst no status. Então eu usei dois heroísmo nessa fase, nessa luta no caso. Mas nessa fase final, simplesmente acabe com o Raced. O seu dano é pra ser dividido apenas nas mãos e no Raced. Use o seu Frozen Orb sempre no centro porque ele vai ajudar a acumular esse dano no Raced e o Blizzard sempre ativo. Assim que você ver que você tá com uma boa distância de HP, que ele tá com pouquíssimo HP pra morrer, você pode até começar a ignorar as runas porque aquele Ed que nasce das runas ele também vai tomar um Slow, ele também vai ficar travado no centro da sala. Você não precisa muito se preocupar com ele. A única coisa que você tem que se preocupar é interromper as mãos e finalizar a luta. Mage Frost basicamente é isso. Três spells durante toda essa luta. Use seu artefato apenas em momentos que você tiver espaço pra castar e não tem segredo, pessoal. Use suas habilidades também pra manter os Eds controlados como o seu Frost Nova, o seu Cone of Cold e sempre mantenha todo mundo agrupado no centro e dando aquele DPS em área que é a especialidade do Mage Frost e a luta deve ser tranquila de se fazer. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Valeu, falou.